Olá, sejam todos bem-vindos à melhor festa do universo. Sejam todos bem-vindos ao julgamento com os Black Talks. Eu vou pedir a alguns convidados que se apresentem, depois eu vou dar segundos na nossa conversa. Então, no meu lado esquerdo, eu tenho um... É o Mr. Falimora com a boca. Esse kudurista aqui é o kudurista jurista pra vocês, família. E no meu lado esquerdo, eu tenho um... Olha a chamada de jurista, toma! Isso aqui é o caploide dos Black Talks. Fique atento. A gente só tem kuduristas formados. Mas eu vou procurar primeiro saber a história, quero compreender também. Penso que você que está a acompanhar, queira também ter essa informação. Como é que nasce o grupo? Isso surgiu em virtude de muitos pensamentos por parte do grupo. Nós, anteriormente, fazíamos o Afro House normal. Mas procuramos saber qual é a coisa, qual é a musicalidade que vamos trazer para impactar, para trazer como novo no estilo. Então, depois de muito pensamento da nossa parte... Esse colégio é muito pensar por causa do nosso nível acadêmico também. Depois de muito pensar, eu sou estudante de Direito. Olhei e disse, não, eu vou fazer o útil ao agradável, como vem o jurista e o kuduro. Então, decidimos unificar e trouxemos o kuduro jurídico. Como é que foi o processo de criação da música no Kitans? Bem, o processo foi... Eu tive uma entrevista em uma rádio e como já estava com esse pensamento de trazer novidade ao estilo, então eu criei uma pequena animação onde empreguei termos jurídicos. Essa animação, quando eu coloquei no Tik Tok, explodiu. Eu disse, afinal, a nossa área é essa. Quanto tempo para viralizar? 24 horas. Viralizou, eu disse, afinal, a nossa área é essa. Quando eu fiz a pequena gravação, apresentei ao meu colega, olha, está aqui a pequena gravação para eu fazer o Tik Tok. Qual é a ideia? Ele me disse, esquece, isso é música. Esquece! Assim mesmo, amanhã, vamos gravar isso aqui, vamos terminar. Eu falo, isso não é muito para gravar. Eu não sou o Tik Tok, assim, só mesmo para vir mais seguidores na internet. Isso é música, esquece, faz só o Tik Tok. Amava-se me ligar que vamos gravar isso. É uma cena que já vos dá com um burro para suprimir totalmente as você e necessidades? Totalmente não. Estamos a começar agora. Pés embora já tínhamos uma outra música, mas era sempre aí... O Kuduro tem uma particularidade muito grande com os organizadores de atividade. Uns querem vir por amiguismo, outros... 30.000, 25.000. Quando você lhe fala, não respeita um artista. E depois, essa música nos deu um privilégio muito grande, porque o 2.1 com a boca nos colocou ali, mas os organizadores olhavam só, não são alguém que tem música a tocar e tal. Quando saiu o Nukitans, porque o Nukitans saiu mesmo com muita responsabilidade, daquilo foi 2.1 Tato K. Nós não podemos vir mais que nem o Balilson, nem aqueles outros que caíram pelo estilo e desde já... Eu passo pelo estilo, porque o Balilson BCC foi julgado, o seu sucesso transitou em julgado e foi condenado a sete anos de prisão. A essa altura, o sucesso do Balilson está num serviço penitenciário. Só para dizer que nós somos o atual executivo do Afro House, executivo e temos várias competências, enquanto chefe do poder executivo, do poder legislativo... Você anda a brincar de fazer com o duro, vocês continuam, irmão. E o judicial, o judicial é isso que estamos a fazer aqui agora. Para além do Balilson, o Scroquicuia, desculpa, já bateu. Agora só lança roxa. Roxa é o nosso nível, né? O nível de alguém que tem dinheiro. Mas é roxa porque foi condenado também o seu sucesso dez anos de prisão maior. Vou repetir. Scroquia! É assim, você vai lançar músicas, vai tocar, o pessoal vai consumir, porque ao teu nível, tens condições para fazer divulgar. Mas sucesso como tal, começa a contar 2023 até 2033, vai lançar o teu próximo sucesso. Sem desprimor daquilo que é a presunção de inocência, e sem querer ferir esse princípio, mas fizemos uma resonha e uma introspectiva para poder concluir aquilo que é o caso do Johnny Barry. E no vídeo apresentamos em resumo, em resumo, aquilo que é o julgamento do Johnny Barry. Onde ele foi condenado a indemnizar o ingênuo Simão, cujo qual era, então, lesado a cinco milhões de Kwanzaa. Então, Johnny, sem desprimor, e com muito amor, mas esse malhete trabalha, e o malhete, quando faz isso, é mesmo para pagar. A lei é dura, mas é lei. Dura, lexi, cineleges. Eu acho que quem fala muito é repórter, e eu vou pedir que vocês apresentem aqui uma performance com o vosso maior sucesso. que fala no que concerne relativamente em detrimento em certa medida. Só te chamo caríssimo, ilustre, calcídico. Eu falo bonito, amigíssimo. Estás equivocado, digníssimo. Não fala no foco discípulo. Juris que não nasce a Ramon, arreia tanone, e as tuzi de bec, das tuzi de ser vangas. Não fala no foco discípulo. Não fala no foco discípulo. Não fala no foco discípulo.